Vamos direto com o nosso Munchilink, o Ismael já está aqui, a gente já vai trazer outros detalhes e outras informações em relação à briga de trânsito hoje de manhã, que terminou em morte, a gente já vai trazer mais detalhes. Ismael está no 6º Batalhão da Polícia Militar, Ismael, boa tarde. Boa tarde, Batatinha, isso mesmo, estou aqui na sede do Batalhão da Polícia Militar, o 6º BPM, né? Estou aqui no estande de tiro para falar sobre o 8 de março. Já passou, mas houve uma festividade organizada pelo 6º Batalhão da Polícia Militar, ao meu lado está o Coronel Jorge Fritola, responsável pelo 6º Batalhão da Polícia Militar. Coronel, hoje então foi a reunião das mulheres, foi o Dia das Mulheres, teve uma conversa com psicóloga, teve um treinamento também, foi muito bacana aqui essa organização. Quantas mulheres participaram? Isso mesmo, boa tarde a todos. 40 policiais profissionais da área de segurança, não só da Polícia Militar, teve outros órgãos também de segurança pública convidados. E fizemos essa homenagem, na continuidade das homenagens do Dia Internacional da Mulher, para homenagear a nossa policial, a nossa guerreira da segurança pública, né? Fizemos essa justa homenagem com um torneio de tiro, né? Que é justamente a atividade, aqui elas estão afetas e tivemos um total sucesso aí na nossa atividade. Teve até premiação para que elas se destacaram. Teve premiação, né? Tivemos colegas aí da Polícia Federal, da Guarda Municipal, do Departamento Penitenciário Estadual e Federal e policiais de outros batalhões também que foram convidadas aí para esse evento. E abrilhantaram o evento, né? Tivemos premiações, a primeira colocada aí recebeu uma pistola, né? Que os nossos patrocinadores aí gentilmente ofertaram. E tivemos várias outras premiações aí para as policiais. Então foi um evento, um evento assim com sucesso total. Bom, termina por aqui. Existe uma outra programação já para o ano que vem? Uma expectativa grande já? Ah, sim. Como esse evento foi pioneiro aqui, foi um sucesso total, a gente já determinou aqui que fosse acrescentado ao calendário do batalhão, né? Para todo ano a gente estar aí homenageando as nossas guerreiras, né? As nossas profissionais de segurança pública, com os órgãos parceiros aí que participaram também e que deu esse brilhantismo todo ao evento. Muito obrigado, Coronel Jorge Luiz Fritola, responsável aqui pelo 6º Batalhão da Polícia Militar. Batatinha, acabamos de receber a informação de que um guinche está sendo conduzido até a Delegacia da Polícia Civil, um guinche está conduzindo um veículo para lá. Nós estamos deslocando aqui do 6º Batalhão para a Delegacia da Polícia Civil e pode ter atualizações do caso da briga hoje de manhã no trânsito aqui de Cascavel. Daqui a pouco a gente tem os detalhes. Batatinha. Obrigado.